E aí Falando em esquecer, não posso esquecer que esse programa aqui é um oferecimento da Insider Insider que traz pra vocês tecidos de altíssima tecnologia, cara Você que quer comprar uma roupa básica, que sirva pra você treinar Pra você dar um rolezão, que não perca a cor Olha que maravilha Você vai usar isso aí até ela acabar e ela vai estar da mesma cor Não desbota, não pega cheiro Pra poder doar, ela vai estar nova ainda Vai, outra pessoa será feliz com o tecido da Insider Sabe o que é mais legal? A Insider colabora com o Pantanal Ela doa dinheiro pra estimular causas sociais no Pantanal E faz meias e cuecas que também não seguram cheiro Cara, e é muito gostoso, né? Muito confortável Muito cara, demais Ô Couto, tu quer dizer que se você peidar, não vai sair cheiro? Não, vai sair o cheiro, não vai ficar na cueca Ah, achei que você poderia usar assim Tanto sai o cheiro que ela não segura Mas a meia não dá cheiro Meia não dá chulé Meia não dá chulé Meia não dá chulé E a cueca não enrola, Renatão Caras com as coxas grossas Como você Que treinam pernas pesadas Que estufam o short Não terão problema com aquela Aquela cueca que fica enrolando até a virilha, sabe? Depois ela fica cortando sua virilha Com aquela marca vermelha ali Com o suor que pega e dá Esqueci de levar sua cueca da Insider Sim, cara Usa o cupom DR12 Que você vai aproveitar 12% No mundo inteiro comprando Insider, tá bom? Vamos com os assuntos mais da hora Não, não, mas deixa eu perguntar uma coisa Você já teve uma depressão Alguma coisa, ansiedade Por conta de ter muita coisa na cabeça Cara, eu não sei Tipo, você deve ter acontecido alguma coisa Por que você acha isso, cara? Não, não é possível Você deve ter discutido alguma coisa Não, calma, calma É que ele faz tanta coisa Ele tá, tipo, 24 horas ligado Tipo, não sei Me conta São 24 horas ligado E assim Primeiro fator Trabalhar comigo também não é fácil Por quê? Eu disse Não é fácil Porque dependendo do nível estratégico Que você estiver trabalhando comigo A entrega é maior Mas Você tem Consequentemente Recompensa maior Recompensa maior Então, por exemplo Existem pessoas A gente sempre comenta aqui O case de sucesso, por exemplo É o próprio Maurício Eu tenho pessoas na fábrica Eu já contei isso em outros podcasts Hoje o meu principal assistente na fábrica O cara que é O segundo no comando Depois de mim da fábrica Eu conheci ele Ele era vendedor de sapato Caraca, meu É vendedor de sapato E ele virou pra mim e falou assim Olha, eu preciso de uma única oportunidade Não importa Me contrata de faxineiro Mas se você me der uma oportunidade Eu vou mostrar pra você Que eu vou crescer muito dentro da empresa E ele entrou na fábrica como auxiliar de produção Só que Diferente da maioria dos outros operários Que andava com o uniforme muitas vezes sujo Isso porque a fábrica é quem lava o uniforme Mas pra fábrica lavar Você tem que disponibilizar o uniforme Às vezes você esquece de colocar lá no sistema Ele sempre é impecável Usava todos os equipamentos de proteção individual Da forma correta Extremamente obediente com seus líderes Extremamente pontual com seu horário Não perdia dia de trabalho Remanejava compromissos pessoais Com o intuito de não encher empresas de atestados O que ele fez? Saiu de auxiliar de produção Pra operador de processo Dentro da área Aprendeu tudo rapidamente Colaborou com o chefe Na melhora dos processos Foi pra área de logística Chegou na área de logística Ele fez técnica em logística Ou seja Se profissionalizou Se aperfeiçoou Fazendo técnica em logística Ele trouxe Alguns insights Pra dentro da liderança da logística Melhorou os processos Só que ele tinha uma meta Cair pro escritório E aí ele conseguiu Passar por um aproveitamento interno E entrou como assistente de compras Como assistente de compras Ele já mudou pro escritório Vinha sempre barba extremamente asseada Roupa extremamente alinhada Sempre muito atencioso Sempre muito preocupado Chegou um dia na minha sala Bateu na porta E falou Renato, eu quero fazer uma faculdade Qual a faculdade que você recomenda? Falei Olha, eu recomendo você fazer faculdade de química Eu sou muito feliz com o curso que eu fiz E eu acho que vai te contribuir muito Há uma carência muito grande De profissionais da química no Brasil Vou fazer Só que ele veio do Nordeste Com o supletivo do primeiro grau Chegando aqui em São Paulo Ele fez o supletivo do segundo grau Ele tinha uma bagagem De estudo primário e secundário Muito ruim O curso de química é muito difícil Nossa É muito difícil Química, física É puxado Química e física é muito puxado Quem não gosta Pode se recordar na época do segundo grau É o cão, né cara? Química e física E aí ele começou no primeiro semestre A ter muita dificuldade E detalhe A empresa pagando a faculdade dele E aí ele se sentiu pressionado Chegou no final do ano Ele falou Renato Cara, tô pra reprovar Tô cheio de DP Tudo, tô Sabe? Falei, calma Vamos trocar esse jogo Sai de química Vai pra administração de empresa Algo mais leve Não tem uma bagagem técnica tão grande Existem outras matérias envolvidas E tem tudo a ver com o que você tá trabalhando Que é um cargo administrativo Ele fez os quatro anos de administração de empresa Se formou Já nessa situação ele já saiu de assistente de compra pra comprador Quando se formou Virou gerente de compras Entrou numa pós-graduação Uma pós-graduação Cheio de outros compromissos Um cara extremamente cristão Então ele Aquela pessoa ferrenha Evangélico De ir pra igreja duas vezes por semana Mesmo assim Tempo Geriu o tempo dele Deu conta de tudo Hoje Ele tem um salário Acho que Provavelmente Provavelmente não É ele e uma Uma outra pessoa Dentro da empresa São os dois maiores salários da fábrica Ele tem Anda num baita De um carro De último ano no Brasil Tem o seu apartamento próprio Excelente Uma vida totalmente estabilizada E a carreira dele começou Não Como auxiliar Que ele pediu uma única oportunidade Ele era um vendedor de sapato Cara E ele esses dias Entrou na minha safra Renato Os meus amigos Vendedores de sapato Estão lá Como vendedores de sapato Ele encontrou eles De vez em quando Eles são Vendedores de sapato Tipo Ele inconformado Com a falta De ambição Dos colegas dele Ele construiu A carreira dele De sucesso Entendi Qual que é o problema O que que falta Para as pessoas Na sua opinião Não estou falando agora Nesse ramo Especificamente Em qualquer ramo É Por exemplo Você está num meio hoje Em que é muito fácil Você ver um cara se encostar Tomar atitude Você olha Por exemplo O menino que bate lá Só fala Ô Renato Dá um patrocínio pra mim aí Eu quero ser atleta Não sei o que O que que falta hoje Para as pessoas Eu acho que em todas as áreas Acima de tudo Falta você entender Que você vai ter que sofrer É muito fácil Eu vim aqui Com um discurso De vitória Todo mundo pode olhar E falar assim Ah mas o Renato Só canta vitória Peraí Eu não estou cantando vitória Eu estou dizendo Aonde eu cheguei Mas em todos os podcasts Eu também conto Da onde eu vim E se você enxergar Aonde eu cheguei E da onde eu vim Isso é um exemplo Para trazer motivação Para você Porque da onde eu vim É onde você está Peraí Então Eu Minha mãe era empregada doméstica Meu pai era aposentado Com salário mínimo E eu construí tudo sozinho Ah eu achei Que você já viesse De uma família Não Minha mãe Minha mãe lavava banheiro E meu pai Aposentado Com salário mínimo Teve Uma paralisia parcial Do corpo Por um AVC E dois infartos Fora o mar de Parkinson Meu pai não conseguia Segurar um copo Meu pai segurava um copo assim Totalmente Inabilitado Para o mercado de trabalho Minha mãe recebia A cesta básica Dos meus parentes Para sobreviver Agora O quanto eu não sofri Para chegar até aqui Esses dias Acho que foi ontem Ou anteontem Eu postei Um das várias histórias Que eu tenho Do que eu passei na minha vida Como funcionário Na mão de chefe Que me ferrava o tempo todo Agora O meu hiperfoco Que eu falei aqui Essa coisa Que a Tati falou De não desligar Existem pessoas Que também é o contrário Elas são totalmente Deles ligadas Inclusive quando estão lá No horário de trabalho Elas estão no horário de trabalho E estão em outro planeta Estão na rede social Estão no whatsapp Estão nos grupos brincando E o trabalho está ali Talvez Você não precisa Ser ali um hiperfoco Como o Renato Cariani Mas talvez você seja O oito E isso aqui Não vai te levar a nada Amigo Então Eu acho que se você Qual o tamanho Da sua ambição Porque o tamanho De ambição Tem que ser parametrizado Com a felicidade Dinheiro não é Sinome de felicidade Sim Mas Você pode ser infeliz Pela falta do dinheiro Por quê? Porque a tua ambição Era uma E você não conseguiu Então você é uma pessoa Frustrada E a frustração É sinônimo de infelicidade Sim Frustração é terrível Eu tinha uma meta Na minha vida Ser dono de uma fábrica Ter muito dinheiro E ter segurança financeira Essa era a minha meta E como ela é a minha vida Eu tenho o direito De fazer as minhas escolhas A minha escolha A minha vida inteira Foi Eu quero ser um cara Bem sucedido Quanto tempo demorou Pra você chegar Num ponto que fala Não, agora eu sou Bem sucedido Desde quando você Começou a trabalhar Com 20, 21 anos de idade Eu tinha coleção De cheques sem fundos Mas total assim Ferrado Eu andava de ônibus Não tinha nada Com 26 Pra 27 anos de idade Eu já tinha um milhão De reais guardado Cara Entendeu E com 30 anos de idade Eu comprei 50% Dos ativos da fábrica Por alguns milhões Uau Então Foi uma transição De nove anos Mais ou menos Bem rápido Bem rápido É Mas também As oportunidades Que eu abracei Eu abracei com força Uhum Então Mas essa era a minha meta Qual é a tua meta? Você tem guardado Então dá pra comprar um Celta Dá Quanto Celta Vai falando É aquela tradição Do programa aqui Quanto Celta A gente contabiliza As coisas em Celta É A gente pergunta O salário A gente veio O jogador de futebol Aqui O grande Jetterson E ele foi jogar na China A China Os caras pagam Nossa Os caras pagam Tati Forte E eu falei assim Quanto Celta Dá pra comprar lá O Jetterson Até porque se não pagar O cara não vai Não vai Morar na China Na Tailândia Você sabe né A gente tava conversando sobre isso Ele foi na Tailândia É Tailândia Paga um pouquinho mais caro Que a China então É E a gente perguntava O salário Lá dá pra comprar Quantos Celta Só pra ele falar Mais ou menos Vou abrir números do cara Uma concessionária É quase isso E quanto custa um Celta Nem faz mais Celta Não faz mais Celta Mas eu tive um Celtinha Foi meu primeiro carro Foi meu Eu adorava Não foi uma Era um Celta né Tati Primeiro ano A gente namorando junto Presente de aniversário Pra Tati Deu um carro zero Ah mentira Caraca Por isso que eu casei Não fala assim Tati Comprou o seu amor Olha os programas Vindo da Tatiana Não é por isso que eu casei Não é zoeira né Todo mundo sabe Ah não Ninguém sabe né Tchau 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 Tchau